Vamos apanhar limão A prefeitura não pode funcionar e quem mandou ela fechar foi o prefeito, seu rumão É homem branco, não é homem de miséria, todo mundo ele deu férias pra ir apanhar limão Oi, João, vamos 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 apanhar limão A prefeitura tá fechada no momento, hoje não tem casamento, seu juiz já disse não Falo hoje noivo, é por isso que me batem, vocês hoje vão pro mato, primeiro apanhar limão Oi, João, vamos 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 apanhar limão O povoado, o açougue ficou fechado e o povo ficou zangado, o açougueiro, o bastião Mas ele disse hoje boi, eu não abato, hoje carne só no mato, depois de apanhar limão Oi, João, vamos 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 apanhar limão E a farmácia lá no mato tá fechada, o doutor é camarada, é homem de opinião E ele disse que injeção, hoje não tem, lá no mato pode ser e depois de apanhar limão Oi, João, vamos apanhar limão Oi, João, vamos apanhar limão Oi, João, vamos apanhar limão Vamos apanhar limão Oi, João 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 Oi Oi, João 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 Oi Oi, João Oi, João Oi Oi, João Oi, João Oi 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 Minha vizinha, por favor, não faça isso Uma marengue não discuta, não maltrata o seu João Eu sou culpada dele ter chegado agora Nós passamos a noite fora, mas não foi pro gosto não Vivemos a notícia que então eu tava doente Ficava feio pra gente, só não me visitar Cheguei a mudar, era tudo brincadeira Nós passamos a noite inteira sem poder se arretirar Conversa pra lá, conversa pra cá Quando nós arreparemos lá, vamos ao aclarear Conversa pra lá, conversa pra cá Estamos chegando agora, a polícia não vai brigar Balança a rede pro menino não chorar Oi, balança o menino sinhar Balança a rede pro menino não chorar Oi, balança o menino sinhar Balança a rede pro menino não chorar Oi, balança o menino sinhar Balança a rede pro menino não chorar Oi, balança o menino sinhar Eu fui menino tão mimado e manhoso Criado, degoso, cresci sem apanhar E minha mãe, se eu chorar, vingava depressa, mandava sim a mim embalar Balança, sim Balança a rede pro menino não chorar, balança o menino sim Balança a rede pro menino não chorar, balança o menino sim Balança a rede pro menino não chorar, balança o menino sim Balança a rede pro menino não chorar, balança o menino sim Depois de grande nunca mais fui mimado, mundo malvado só faz me maltratar Vivo chorando, professando na vida, sem mamãe querida pra me embalar Balança sim Eu fui menino tão mimado e manhoso, criado, dengoso, que se sem apanhar E minha mãe, se eu chorar, vingava depressa, mandava sim a mim embalar Balança sim Balança a rede pro menino não chorar, balança o menino sim Balança a rede pro menino não chorar, balança o menino sim Balança a rede pro menino não chorar, balança o menino sim Balança a rede pro menino não chorar, balança o menino sim No ano de quinze lá em Juazeiro Toda noite nas missão Meu padrinho dizia aos rumeiros Tem pulpo ou não tem mais não No ano de quinze lá em Juazeiro Toda noite nas missão Meu padrinho dizia aos rumeiros Tem pulpo ou não tem mais não E depois da confissão O padre sempre dizia Que na era de setenta Muitas coisas a gente via Muito paz e pouco rastro Quem for vivo tem que ver E também muitos rumeiros São traduzidos dizer Que só foi ao Juazeiro O meu padre conheceu Que só foi ao Juazeiro O meu padre conheceu O rumeiro perguntou Padrinho, eu quero saber Pra o mundo se acabar Qual é o sinal que a gente vê Meu padrinho, o cinto, disse Meu filho, preste atenção Quando o filho for contra pai Nação contra nação É sinal que o fim do mundo Tá bem perto, meu irmão É sinal que o fim do mundo Tá bem perto, meu irmão No ano de quinze lá em Juazeiro Toda noite nas missão Meu padrinho dizia aos rumeiros Tem pulpo ou não tem mais não No ano de quinze lá em Juazeiro Toda noite nas missão Meu padrinho dizia aos rumeiros Tem pulpo ou não tem mais não E depois da confissão O padre sempre dizia Que na era de sessenta Muitas coisas a gente via Muito páspio e pouco rastro Quem for vivo tem que ver E também muitos rumeiros Tão satisfeitos dizer Que só foi ao Juazeiro O meu padre conhecer Que só foi ao Juazeiro O meu padre conhecer O rumeiro perguntou Padrinho, eu quero saber Pra o mundo se acabar Qual é o sina que a gente vê Meu padrinho, o cinto, disse Meu filho, preste atenção Quanto filho for contra pai Nação contra nação É sina que o fim do mundo Tá bem perto de meu irmão É sina que o fim do mundo Tá bem perto de meu irmão Céu azul, muito azul Cobrindo toda a cidade Cânticas tristes do sul São motivos de saudade Ai, ai, ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora Só a saudade ficou Ai, ai, ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora O que era bom foi embora Só a saudade ficou Crianças brincando na rua Ó quanta felicidade No céu o brilho da lua São motivos de saudade Ai, ai, ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora Só a saudade ficou Ai, ai, ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora O que era bom foi embora Só a saudade ficou O que era bom foi embora Brinquedos da boa idade Suspiros no coração São motivos de saudade Ai, ai, ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora Só a saudade ficou Ai, ai, ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora O que era bom foi embora Só a saudade ficou Crianças brincando na rua Crianças brincando na rua Ó quanta felicidade No céu o brilho da lua São motivos de saudade Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora O que era bom foi embora Só a saudade ficou Ai, ai, ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora Só a saudade ficou Ai, 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 ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora Só a saudade ficou Só a saudade ficou Ai, 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 ai Ó tempo feliz que passou O que era bom foi embora Só a saudade ficou O que era bom foi embora 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 Música 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 O meu baianá é só dessa festa, é pra outra mestra, vem não poder pegar. O meu baianá é só dessa festa, é pra outra mestra, vem não poder pegar. Música 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 Ando no mundo sofrendo sem merecer, é meu prazer é ver você de hora em hora. Música 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 Procurei um pai de santo, pra pedir remédio pra me curar Cacungaruque, vem cá, tome nota do Cacungaruca Cacungaruque, Cacungaruca Na linha africana tem língua, dá nada pra gente falar Cacungaruque, Cacungaruca Na linha africana tem língua, dá nada pra gente falar Xibi, Xibi, Noti Tati, Noti Tati, Xibibá Quer dizer raiz cozida, xarope de Cacungaruca pra tomar Cacungaruque, Cacungaruque, Cacungaruca Na linha africana tem língua, dá nada pra gente falar Cacungaruque, Cacungaruca Na linha africana tem língua, dá nada pra gente falar Eu procurei um pai de santo, pra pedir remédio pra me curar Cacungaruque, vem cá, tome nota do Cacungaruca Cacungaruque, Cacungaruca Na linha africana tem língua, dá nada pra gente falar Cacungaruque, Cacungaruca Na linha africana tem língua, dá nada pra gente falar Xibi, Xibi, Noti Tati, Noti Tati, Xibibá Quer dizer raiz cozida, xarope de Cacungaruca pra tomar Eu dei o véu, o Pedro Agrinaldo e ela se casou O Cuneguntes deu a aliança E a Maria felizmente se amarrou É que cada um de nós tinha uma parcela de obrigação O resto depois eu conto Para evitar futura confusão E veja que situação, mas é que eu dei o véu O Pedro Agrinaldo e ela se casou O Cuneguntes deu a aliança E a Maria felizmente se amarrou É que cada um de nós tinha uma parcela de obrigação O resto depois eu conto Para evitar futura confusão Isto acontece com esses brotinhos Que dão bola a todo mundo É o Manuel do armazém, o português É o homem do azul do seu Raimundo E quando a bomba estoura Ficam todos pelos cantos com ar de boboca No fim da safra ninguém sabe quem é O tomo do roçado e olha a fofoca Isto acontece com esses brotinhos Que dão bola a todo mundo É o Manuel do armazém, o português É o homem do açougue, seu Raimundo E quando a bomba estoura Ficam todos pelos cantos com ar de boboca No fim da safra ninguém sabe quem é O dono do roçado e olha a fofoca Eu dei o véu O Pedro Agrinaldo e ela se casou O Cuneguntes deu a aliança E a Maria felizmente se amarrou É que cada um de nós Tinha uma parcela de obrigação O resto depois eu conto Para evitar futura confusão Dado cantou, cantando, disse a palavra errada Cantou, apanha, disse a palavra errada Cuidado cantou, pra não dizer a palavra errada Se o cantor apanha, disse a palavra errada Tira o cebo da panela, bota lá na panelada Panela, canela e busca, nela a bucha e puxada Cuidado cantou, pra não dizer a palavra errada Mas o cantor apanha, disse a palavra errada Mas eu sou o cantor que não digo a palavra errada Cuidado cantou, pra não dizer a palavra errada Mas o cantor apanha, disse a palavra errada Tira o cebo da panela, bota lá na panelada Panela, canela e busca, nela a bucha e puxada Moça da bochecha seca, velha da bochecha enxada Cuidado cantou, pra não dizer a palavra errada Mas o cantor apanha, disse a palavra errada Mas eu sou o cantor que não digo a palavra errada Cuidado cantou, pra não dizer a palavra errada Mas o cantor apanha, disse a palavra errada Cuidado cantou, pra não dizer a palavra errada Velho da orelha, duro e da careca Bem rapada, rapo cebo da gamela Bote lá na panelada, gamela Canela e buxo, canela, buxo e buxada Moça da bochecha seca, velha da bochecha puxada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Se não cantor apanha, se não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Se não cantor apanha, se não dizer palavra errada Puxada, buxo e buxecha, buxo e buxada Se você botar panela, bote lá na panelada Moça da bochecha seca, velha da bochecha puxada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Não cantor apanha, se não dizer palavra errada Mas eu sou o cantor que não digo palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Não cantor apanha, se não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cantor apanha, se não dizer palavra errada Mas eu sou o cantor que não digo palavra errada Cuidado cantor Me criei apanhando poeira Poeira no meu sertão Trabalho de sol a sol Pra poder ganhar o pão Tem gente que me convida pra morar na cavitar Eu já estou nessa idade O que é que eu vou fazer lá? Cidade é pra quem tem Cidade é pra quem tem Ofício e boa instrução Eu não tenho nada disso Eu fico no meu sertão Me criei apanhando poeira Poeira do meu sertão Trabalho de sol a sol Pra poder ganhar o pão Me criei apanhando poeira Poeira do meu sertão Trabalho de sol a sol pra poder ganhar o pão Vou ficando por aqui Tratando da plantação Comendo carne de sol Plantando arroz e feijão O milho é que planto mais Tenho muita criação Eu não tenho vaidade Eu fico no meu torrão Me criei apanhando poeira Poeira do meu sertão Trabalho de sol a sol Pra poder ganhar o pão Me criei apanhando poeira Poeira do meu sertão Trabalho de sol a sol Pra poder ganhar o pão Marlene, nós vamos pro norte Amanhã, se Deus quiser Se prepare depressa, querida Marlene Pra você ver como o norte é Se prepare depressa, querida Marlene Pra você ver como é Você vai conhecer O nordeste e o alado Terra de violeiro E vê a pega de gado Que aché canse guerreiro Reisado e pastoril É brincadeira do norte Marlene que tem no nosso Brasil É brincadeira do norte Marlene que tem no nosso Brasil Tem outra brincadeira Que o nortista dão valor É corrida de morão Um cavalo corredor Uma caçada de peba Uma espingarda coió Um rojão bem ritmado Marlene, coco, baião e forró Um rojão bem ritmado Marlene, coco, baião e forró Marlene, coco, baião e forró Tem outras brincadeiras Que o nortista dão valor É corrida de morão Um cavalo corredor Uma caçada de peba Uma espingarda coió Um rojão bem ritmado Marlene, coco, baião e forró Um rojão bem ritmado Marlene, coco, baião e forró Marlene, discipulado Marlene, coco, baião, forró Marlene, humwangri Se inscreva no canal 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 E aí, eu vou Se inscreva no canal Com É com Deus É com Deus Se inscreva no canal Rolete e Rolete de cana Veio atraso Rolete de cana E aí, eu vou E aí, eu vou... 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 Queimaram... Botei... E aí, eu vou... Botei... E aí, eu vou... Música E aí, eu vou... Para quando... E aí, eu vou... C... 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 Se tem mulher, aqui eu vou ficar, dançando a noite inteira até o dia clarear Se tem mulher, aqui eu vou ficar, dançando a noite inteira até o dia clarear Se tem mulher, aqui eu vou ficar, dançando a noite inteira até o dia clarear Não tenho hora de chegar, não, eu vou ir no disco, não está pronto, tirei para dançar Este forró tem mulher que fica doida, e no meio da brincadeira deixa assim, marido e sol Se tem mulher, aqui eu vou ficar, dançando a noite inteira até o dia clarear Se tem mulher, aqui eu vou ficar, dançando a noite inteira até o dia clarear O safoneiro já está de boca cheia, já é meia noite e meio, o forró não vai parar A rapaziada tá dançando no terreiro, foi progário, caminheiro, ele que parou de dançar Se tem mulher, aqui eu vou ficar, dançando a noite inteira até o dia clarear Se tem mulher, aqui eu vou ficar, dançando a noite inteira até o dia clarear Eu tenho hora de chegar pra onde eu vou E no dia com esta flor eu tirei para dançar Neste forró tem mulher que fica doida E no meio da brincadeira deixa ser marido só Se tem mulher, aqui eu vou ficar Já só da noite inteira até o dia clarear Se tem mulher, aqui eu vou ficar Já só da noite inteira até o dia clarear É isso aí, gente! Faltou o gás no cadeiro Mas ninguém fala de dançar Quem for meu amigo, não fale no nome dela Porque falando eu me lembro, eu não quero me lembrar Não quero recordar nem o nome dela Nem o nome dela eu não quero ouvir falar Eu fico contrariado se ouvir o nome dela Tenho certeza que ela anda falando de mim Deseja ver meu fim, seja o que Deus quiser Não és uma pessoa que não serve para mim Quem apanha não esquece mesmo Na hora da morte ela dizia que era forte Mas pra mim perdeu Agora digo eu, um velho ditado Quem vive do passado eu acredito que é museu Olha quem for meu amigo, não fale no nome dela Porque falando eu me lembro, eu não quero me lembrar Não quero recordar nem o nome dela Nem o nome dela eu não quero ouvir falar Eu fico contrariado se ouvir o nome dela Tenho certeza que ela anda falando de mim Deseja ver meu fim, seja o que Deus quiser Não és uma pessoa que não serve para mim Quem apanha não esquece mesmo Na hora da morte ela dizia que era forte Mas pra mim perdeu Agora digo eu, um velho ditado Quem vive do passado eu acredito que é museu Quem vive do passado eu acredito que é museu É festa no terreiro, não cochile seu fudeiro Que o nordeste brasileiro é mais que de no forró É festa no terreiro, não cochile seu fudeiro Que o nordeste brasileiro é mais que de no forró Sacudindo o cartão da poeira Menina que é bonita também é parceira O forró de cabra macho é bom no terreiro É bonita a gente vê o clarão do candeeiro Ai, 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 ai Todo forró é assim que a gente faz Tu quebra o caminheiro, não derrama o cais Quanto mais a gente canta é que o povo perde mais Ai, 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 ai Todo forró é assim que a gente faz Tu quebra o meu dinheiro, não derrama o cais Quanto mais a gente canta é que o povo perde mais É festa no terreiro, não cochile seu fudeiro Que o nordeste brasileiro é mais que de no forró É festa no terreiro, não cochile seu fudeiro Que o nordeste brasileiro é mais que de no forró Sacudindo o cartão da poeira Menina que é bonita também é parceira O forró de cabra macho é bom no terreiro É bonito a gente vê o clarão do candeeiro Ai, ai, todo forró é assim que a gente faz Tu quebra o caminheiro, não derrama o cais Quanto mais a gente canta é que o povo perde mais Ai, 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 ai Todo forró é assim que a gente faz Tu quebra o caminheiro, não derrama o cais Quanto mais a gente canta é que o povo perde mais Mas a gente canta é que o povo perde mais Você não pode ouvir sinfoneiro tocar Que já começa o seu corpo a balançar Sai rebolando no meio do salão Mexendo com meu coração que não se cansa de te amar Eu sei que você não gosta de mim Eu sei que você só faz pra provocar Eu sei que este meu pobre coração De sofrer em grande não está cansado de te amar Eu sei que você só faz pra provocar Eu sei que este meu pobre coração de sofrer em grande não está cansado de te amar Eu sei que você só faz pra provocar Eu sei que este meu pobre coração de sofrer em grande não está cansado de te amar Eu sei que você não gosta de mim Eu sei que você só faz pra provocar Eu sei que este meu pobre coração de sofrer em grande não está cansado de te amar Você não pode ouvir sinfoneiro tocar Que já começa o seu corpo a balançar Sai rebolando no meio do salão Mexendo com meu coração que não se cansa de te amar Eu sei que você só faz pra provocar Eu sei que este meu pobre coração de sofrer em grande não está cansado de te amar Eu sei que você não gosta de mim Eu sei que você só faz pra provocar Eu sei que este meu pobre coração De sofrer e gratidão está cansando de te amar Se eu pudesse eu te daria tudo Este mundo, este céu, esta terra, este vã Mas acontece que você não agradece O meu coração padece, estou contando por te amar Eu sei que você não gosta de mim Eu sei que você só faz pra provocar Eu sei que este meu pobre coração De sofrer e gratidão está cansando de te amar Eu sei que você não gosta de mim Eu sei que você só faz pra provocar Eu sei que este meu pobre coração De sofrer e gratidão está cansando de te amar Atrás da minha casa tem um pé de botano Tem um governo do maduro e do secano Atrás da minha casa tem um pé de botano Tem um governo do maduro e do secano A cada vai passando logo e começa a falar Deixa eu trocar no pé do impunzeiro Foi eu que cheguei primeiro, nem eu quero balançar Deixa eu trocar no pé do impunzeiro Foi eu que cheguei primeiro, nem eu quero balançar Eu como dono da casa, nada posso falar Fico de longe olhando, a moça de lá brincar E quando isso, todos fiquem com balançando Outro de baixo, apanhando e fumando pra chupar E quando isso, todos fiquem com balançando Outro de baixo, apanhando e fumando pra chupar Ai meu Deus, se eu pudesse também ia trepar Bebe-se no meu gelo, sem que nada me importar Mas eu, meu Deus, que eu já não estou aguentando Veja a moça, tá ficando essa saudade de mim Olha atrás da minha casa, tem um pedido botando Tem um buverde no maduro e do secano Todos os dias, quando a tarde vem chegando A moçada vai passando logo e começa a falar Deixa eu trepar, olha no pé do impunzeiro Foi eu que cheguei primeiro, nem eu quero balançar Deixa eu trocar no pé do impunzeiro Foi eu que cheguei primeiro, nem eu quero balançar Eu como dono da casa, nada posso falar Fico de longe olhando, a moça de lá brincar E quando isso, outros fiquem com balançando Outro de baixo, apanhando e fumando pra chupar E quando isso, outros fiquem com balançando Outro de baixo, apanhando e fumando pra chupar Ai meu Deus, se eu pudesse também ia trepar No pé do impunzeiro, sem que nada me importar Mas é bom, é porque o germão está gritando Veja a moçada se ganhando, é só o trabalho que me dá Mas é bom, é só o germão, é só o trabalho que me dá Quando o germão está gritando, é só o trabalho que me dá É bom demais, não? É bom demais, não? E a moçada se ganhando, é só o trabalho que me dá Eu quero homenagear, eu quero homenagear O saudoso negróia que nasceu em Curuçá Eu quero homenagear, eu quero homenagear O saudoso negróia que nasceu em Curuçá Pois foi ele o primeiro a cantar, carimbola dentro do Pará Um conjunto, pau e corda Com o seu cordão pela rua a cantar Dona da casa, nos dê a licença E o nosso cordão quer brincar Dona da casa, nos dê a licença E o nosso cordão quer brincar A licença já está na dia, a turma já está preparada A licença já está na dia, a turma já está preparada Eu quero homenagear, eu quero homenagear O saudoso negróia que nasceu em Curuçá Eu quero homenagear, eu quero homenagear O saudoso negróia que nasceu em Curuçá Pois foi ele o primeiro a cantar, carimbola dentro do Pará Um conjunto, pau e corda Com o seu cordão pela rua a cantar Dona da casa, nos dê a licença E o nosso cordão quer brincar Dona da casa, nos dê a licença E o nosso cordão quer brincar A licença já está na dia, a turma já está preparada A licença já está na dia, a turma já está preparada O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil A licença já está preparada Se inscreva no canal 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 Não me provocas não Não, não Não me provocas não Não, não Porque você não sabe O que é capaz Este meu coração Eu tenho sangue latino Eu tenho sangue latino, sou malicioso Porque você não sabe de que é capaz Porque você não sabe de que é capaz este meu coração Porque você não sabe de que é capaz este meu coração Eu tenho sangue latino, sou malicioso Eu tenho sangue latino, sou malicioso No carinho, no chamego, sou impetuoso Tô forte e vestimido como um bandeirante Na hora do amor eu sou mais amante Não me provocas não, não, não Não me provocas não, não, não Porque você não sabe de que é capaz este meu coração Não me provocas não, 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 não Porque você não sabe de que é capaz este meu coração Bem-vindo seja o altar da minha vida Onde as imagens que criei perante Deus Quando a saudade for por minha preferida Não há remorso os acusados, mas eu Se sobre o dorso da esperança caminhei E na garganta deste mundo me perdi Mas um pouquinho de coluna segurei Com os menores do que eu desde fui Somos peço, juventude, forte e brava Em a mão alguém precisa a sua mão Para quando debruçar sobre a velhice O remorso não ferir seu coração Para quando debruçar sobre a velhice O remorso não ferir seu coração Bendito seja o altar da minha vida Onde as imagens que criei perante Deus Quando a saudade for por minha preferida Não há remorso os acusados, mas eu não sei o que é capaz este meu coração Se sobre o dorso da esperança caminhei E na garganta deste mundo me perdi Mas um pouquinho de coluna segurei Com os menores do que eu desde fui Somos peço, juventude, forte e brava Em a mão alguém precisa a sua mão Para quando debruçar sobre a velhice O remorso não ferir seu coração Para quando debruçar sobre a velhice O remorso não ferir seu coração Para quando debruçar sobre a velhice O remorso não ferir seu coração O remorso não ferir seu coração